Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Deus Pai. E eu espero que você esteja bem. Espero que a sua quinta-feira seja abençoada. Espero que você tenha dormido bem, tenha descansado para recomeçar este ciclo de mais um dia, né? De trabalho, de garra, né? Olha só, o nosso tema hoje é recomece. Deu alguma coisa errada ontem? Não saiu do jeito que você planejou? Recomece, tá? Não se detenha, não fique frustrado, não fique com medo de avançar. Recomece, amém? Antes da gente começar a nossa leitura, eu quero pedir para você deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário. É muito importante. É você que faz este canal crescer. Eu estou aqui apenas cumprindo um propósito, mas é você que dá vida a este canal. Amém? Vamos à leitura? Diz assim, ó. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para a casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Lucas 2, 41, 43. Vocês percebem aqui, duas palavras. Costume, perceber. Então, nós nos acostumamos, quando as coisas estão bem, nós nos acostumamos e a gente vai perdendo a nossa fé, vai perdendo o nosso contato com Jesus sem perceber. Foi o que aconteceu com eles. Eles estavam tão acostumados com Jesus ali junto e tal, e aquela coisa que a multidão, parentela, sorriso, gritaria de menino, aquela coisa toda que eles não perceberam que Jesus ficou. E acontece muito com a gente, principalmente quando as coisas estão bem. Vamos ver aqui o que o pastor Júnior diz. É muito interessante observar o contexto no qual essa passagem ocorre. Maria e José perderam Jesus durante a festa da Páscoa. Ou seja, eles estavam fazendo o ritual deles. Todos os anos eles subiam para a festa, todos os anos eles iam cumprir o que tinha de ser feito. A festa da Páscoa era algo que precisava ser feito, porque está lá na lei, que foi o que Deus mandou a Moisés, olha, tem que ser feito e tal. Então, eles foram. E como é fácil esquecer Jesus quando tudo vai muito bem. Ontem eu falei, no devocional de ontem, eu falei sobre isso, né? Para a gente chamar Jesus, acho que foi ontem, não me lembro mais. Para a gente chamar Jesus, não só para os momentos ruins, mas chamar Jesus para os momentos bons, para Ele estar conosco. Mas quando tudo vai bem, a nossa tendência é parar de orar, a nossa tendência é parar de ler a Bíblia porque não tem tempo, a nossa tendência é colocar o emprego em primeiro lugar. Então, a gente sempre é tendencioso a isso. E nós nos acostumamos com as bênçãos, nós nos acostumamos com a palavra, nós nos acostumamos com tudo de bom e de ruim também. E a palavra de Deus, ela fala assim, que a alma farta pisa em favo de mel, não é verdade? Então, quando a gente está tranquilo, nós aqui, nós temos abundância de palavra. Olha para você ver, você está aqui comigo para juntos falarmos sobre a palavra. Isso enche a alma. Às vezes, a pessoa até fala, nem, é tão, a palavra dela é tão, né, assim, sabe? Não tem nem teologia, né? E aí, a gente está tão farto que a gente fica procurando coisas mais assim, ah, não, eu quero uma palavra mais complexa, eu vou ouvir do doutor isso, do doutor aquilo. E aí, a gente começa a procurar defeitinhos nas coisas, porque a gente está farto, né? E aí, a gente se acostuma com tudo isso. Quando vê, a gente se torna aquela pessoa que só sabe reclamar e que não sente mais a presença de Deus, porque a gente se acostuma. Aí, a gente vai para a igreja, em vez de, é uma palavra simples, quem está ministrando é uma pessoa simples, não é tão estudado assim como eu, mas tem um som. Só que eu já me acostumei demais. Então, a minha fé já está assim, só que eu não percebo. E aí, eu fico só observando os erros, observando quem está fazendo, quem não está, quem não está. E eu mesma não estou fazendo nada. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, não é? É porque está tudo muito bem. Agora, quando as coisas dão uma engrossada no caldo, aí sim a gente começa a ficar sensível de novo. Olha só, um dos maiores perigos que corremos na vida é nos acostumarmos com Jesus. Tem muita gente perdendo Jesus na caminhada, mesmo o amando. É o que eu disse. Em Nazaré, um dia, Jesus entrou no templo e pregou. E todos os parentes e amigos que ali estavam, o reconheceram. Visto que o conheciam desde a infância, não creram nele. Isso nos ensina que mesmo tendo nascido e crescido conhecendo Jesus, podemos sofrer a síndrome de Nazaré. Ou seja, nós nos acostumamos com ele e esquecemos de fato quem ele é. Ali, ele só falava, não, é o Nazareno. Ah, é minha irmã. Ah, é meu primo. Muitos chamavam ele de louco, endemoniado. Sabe? Muitos falavam assim, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Imagina se Jesus tivesse ficado travado nessas palavras? Como seria o ministério de Jesus? Porque ele era humano como nós. Mas a diferença é que ele se abastecia da palavra. Ele se enchia de Deus todos os dias. E aí, ele blindava a mente dele. E é isso que nós temos que fazer todos os dias. Pastor Júnior, ele diz assim, ó. Quando retornei da igreja que pastoreava em Presidente Prudente, em São Paulo, para Itajaí, julgava que o meu ministério pastoral tivesse se encerrado, justamente por essa palavra de que o profeta não possui honra em sua própria terra. Mas Deus agiu em meu favor e age em seu favor também. Às vezes, a gente fica pregando para os nossos parentes. Ah, e a gente fica tentando salvar nossos parentes, né? Mas a gente fica com isso também, né? Que o profeta não tem honra na sua própria pátria, né? Mas o testemunho tem. Ah, como tem. Entendeu? Não são palavras. Dentro de casa, dentro da sua parentela, não são palavras. É testemunho de vida. Muitas vezes, você vai ficar caladinho, mas você vai viver uma vida de fidelidade, uma vida de compromisso. E aí a sua família vai ver, a sua parentela vai ver mudanças de atitude. É isso que tem que ser feito. Mudanças de atitude. Mesmo que você não queira, né? Quantas vezes eu falo, olha, a gente tem que perdoar. Falar é tão fácil. Fazer é tão difícil. Eu falo porque eu sou muito difícil para perdoar. Eu guardo muita mágoa. Olha, gente, infelizmente, eu guardo mágoa. Só que isso, eu luto contra isso todos os dias. É uma luta diária. E eu sei que você também. Mas nós precisamos mostrar Jesus através das nossas vidas. Imagina se Jesus tivesse guardado mágoa das palavras que ele ouviu da sua família. Imagina se ele tivesse guardado mágoa da nação que crucificou ele. Será que hoje nós estaremos aqui? Não. Então, a gente precisa ter uma mudança de vida e recomeçar. Todos os dias, todos os dias. Ouviu palavras contrárias? Perdoe e recomeça. Perdoe e recomeça. E assim a sua família verá a diferença do seu comportamento. Verá a diferença nas suas ações. E aí, sem palavras, você está pregando, mostrando Jesus. E o dia que você abrir a boca, vai ter efeito. Tá? Olha só. Então, não fique paralisado pelo medo ou pelas palavras contrárias. avance em direção ao que Deus tem para realizar na sua jornada. Se você se esqueceu de Jesus na caminhada, chame-o para realinhar o seu trajeto. Caso você esteja atemorizado por causa das palavras contrárias que as pessoas proferiram, escolha ouvir o que Jesus fala a seu respeito. Ele perguntou, Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Ocupe-se daquilo que o pai o encarregou e Deus o julgará fiel. Se você esqueceu ele, volte. Volte onde você esqueceu como Maria e José. Eles recomeçaram, eles voltaram. Procuraram. Gente, vocês percebem, cadê Jesus? Ah, não sei, deve estar com a Miriam lá na frente. Miriam, você viu Jesus? Não, achei que ele estava com você. Não, meu Deus. Então, vamos voltar. Recomece. Recomece a sua busca. Recomece a sua trajetória e não se importe com o que vão dizer. Não se importe com o que vão dizer. Ah, meus amigos, eu já ouvi tanta palavra contrária na minha vida. Eu já ouvi de pessoas crentes que eu ia pro inferno. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Ó. Minha unha. É. Alguém me lançou no inferno por causa da minha unha. você vai pro inferno. E sabe o que aconteceu com essa irmã? Dias depois, quando mudou a gestão pastoral, que entrou um pastor que dizia, não, irmãs, o que é pecado, é pecado aqui na China e tal e tal. Lá vai a irmã. pintar a unha também. Entendeu? Então, se eu fosse me abater por essas palavras, eu não estaria aqui. Mas sabe o que eu disse? Eu falei, minha unha pode me levar pro inferno, mas sua língua também vai. Então, a gente se encontra lá. eita, que palavra ruim que eu falei também, né? Mas na hora, a gente tem que dar uma sacudida na pessoa, sabe? Porque tem muito disso, infelizmente. Mas se você ouvir uma palavra contrária, sacode a poeira, continua. Se encontra em Deus, encontre a sua identidade em Deus e vamos juntos pro céu. Essa mulher, ela já morreu, né? Aí, eu quero encontrar ela lá no céu e quero abraçar essa pessoa lá. Eu quero abraçá-la e falar, ô, minha amada, minha unha não me atrapalhou entrar aqui. E eu espero que você tenha se consertado pra língua também não ter. não é? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso aqui mata. Tem o poder de matar, né? Mas tem poder pra dar vida. Tem poder pra dar vida. Então, seja você o agente transformador que vai espalhar a vida. Recomece e dê vida a muitos que estão ao seu lado. Tá? Esqueceu Jesus no caminho quando tudo estava muito bem? Volte. Volte e encontre. Você sabe onde encontrar. Maria e José encontraram ele fazendo a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que ele espalhasse o reino e no fim de todas as coisas morresse por nós. Então, Jesus morreu por nós por amor ao Pai. Então, a nossa frase de hoje é Cristo morreu a nossa morte para vivermos a vida dele. Então, viva a vida de Jesus. Viva a vida que ele tem te proporcionado sem medo de ser feliz. Tá? Sem medo de recomeçar todos os dias. Nós precisamos sim recomeçar todos os dias. Eu faço isso toda manhã. é um recomeço. Porque a nossa natureza ela é um bichinho complicado. Mas todos os dias a gente recomeça. E assim a gente vive a vida com leveza. Amém? E a nossa palavra-chave de hoje é hábito. Mude os seus hábitos. Ocupe-se daquilo que o Pai o encarregou. tá? E Deus o julgará você fiel. É o que está dizendo o nosso texto de hoje. Então mudança de hábitos. Mudança de hábitos fará com que as pessoas vejam Jesus em você. Mudança de hábitos fará Jesus sorrir hoje. Amém? Vamos orar? Deus obrigada por esse dia por essa oportunidade rica gloriosa que nós temos de recomeçar hoje. O Senhor nos dá esse ciclo hoje mais um ciclo de 24 horas para que nós possamos recomeçar para que nós não venhamos ficar Senhor travados em palavras que ouvimos Pai que nós não venhamos ficar travados Senhor em atitudes ruins contra nós mas que nós possamos avançar olhando para Ti que é o autor e consumador da nossa fé que nós possamos seguir a Tua palavra que é a nossa única regra de fé e prática e a Tua palavra nos diz para recomeçarmos nesse dia Senhor e não temer o que o inimigo vem nos acusando e não temer o que o homem pode fazer contra nós mas temer a Ti que pode lançar a nossa alma no inferno Pai meu Deus que nós possamos Senhor a cada dia estar mais conectados cheios da Sua palavra cheios de Ti Senhor para enfrentarmos Senhor Jesus as lutas diárias Pai em nome de Jesus eu abençoo Senhor meu amigo minha amiga que está assistindo esse vídeo que está aqui até agora Pai eu abençoo Senhor com as suas bênçãos celestiais com a graça com a paz com amor com compreensão com perdão Pai venha nos encher Senhor desse amor verdadeiro esse amor incondicional que nos faz Senhor mudar de atitudes Pai que nós que possamos Senhor ver o nosso próximo como o Senhor vê Pai em nome de Jesus Cristo eu abençoo Senhor a nossa nação que os nossos governantes que os nossos líderes possam mudar de hábitos de atitudes e que possamos Senhor glorificar o teu nome Pai todos podem ser os líderes religiosos Pai podem ser os líderes políticos Senhor que eles precisam Senhor mudar suas formas de agir e pensar para que essa nação venha glorificar o teu nome e é o que eu espero Senhor eu espero Jesus que nós possamos fazer o Senhor sorrir hoje Pai em nome de Jesus eu te engrandeço eu te exalto Pai para a sua glória em nome de Jesus obrigada por você permanecer até aqui que Deus te abençoe que você tenha um dia próspero na presença do Senhor e até amanhã com mais um café com Deus Pai te espero